Que estará meu batão Que estará meu batão Essa certeza Que estará meu batão Para você Eu sou Agora é meu amor Eu vou viver a minha pele Eu vou viver com você Tu é um lugar 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 Não há nada É um lugar É um lugar Por que meu coração Diz Deixar 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 Por que Deixar Deixar Amém 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 O que você disse? Você responde a resposta O que você conhece? O que você conhece? Diga-me agora O que você conhece? O que você conhece? Cale-me agora Diga-me agora Cale-me agora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh